E quando era algo muito importante, tirava o seu papelinho no bolso e registava, e voltava para o lugar. E aí avançava. Quando ele dissesse, olha Nelson, isto vamos avançar. E avançava. E um outro aspecto que eu escrevi quatro páginas, tudo foi falado com o Padre Vertigo e Atril Timóteo, com este aqui. Um outro aspecto de impacto social é o resgate da dignidade da mulher. Não era comum as mulheres terem espaço na cidade, no setor econômico, na política, na gestão da coisa pública. O David Simango destituiu por completo a masculinização da profissão. Começamos pela primeira vez a ver mulheres na cidade da Beira a dirigir o setor. E não se importava se era uma licenciada, uma doutora, mestre. Não, não, não. Ele próprio se comprometia em formar. E aí começavam a surgir alguns. Mas eu não sou doutor, eu sou isto, aquilo, calma. Estávamos habituados, aliás, continuamos, infelizmente, em larga escala nacional, habituados em mulheres para serem secretárias, em mulheres para serem varachão, em mulheres para atividades meramente domésticas. Vimos pela primeira vez a nível nacional uma mulher a conduzir um caminhão de lixo. Esta aí é a nossa vereadora. Que hoje é vereadora. Uma salva de palmas para a vereadora Carla. Eu reconheci ela a conduzir-me. Não que os combustores de caminhões de resíduos sólidos sejam desprezíveis. Pelo contrário, para teve esse mango. Era importante. Era importante. Conheço uma outra moça que não me lembro o nome. Conduziu pela primeira vez a ambulância. Mas quem podia pensar nessas mulheres antes de 2003? São elementos que parecem não constituir uma grande importância. Um relevo importante. Mas isto despertou que a masculinização da profissão é errada. Que também as mulheres podem fazer o que os homens fazem. É preciso confiar nelas. Dar oportunidade a elas. Capacitá-las. Porque os homens não nascem formados. E isto não parou só na beira. Os governos posteriores constituídos a nível do município de Nampula, ao nível do município de Climane, sub a liderança já política de David Simango, seguiram o mesmo caminho. Conheço em Nampula, conheço em Climane, mulheres que se beneficiaram de oportunidades jamais pensadas. E depois, quando começaram os barulhos de autossuficiência, de orgulho, de que aqui é aqui, lá é lá, perdeu-se o fogo, mas ficou ligado. Perdeu-se o fogo, mas ficou ligado. Os que me antecederam já falaram dos jovens. A nata juvenil, na cidade da Beira, que eu conheci, era outra. Hoje, a nata elitista da juventude na cidade da Beira, tem, teve, continua a ter a simpatia de David Simango. David Simango tirou muitos jovens do anonimato e hoje brilham a pele na cidade. Isto é preciso ser recordado, porque muitas vezes quando estamos embaixo, reconhecemos, mas quando alcançamos um certo nível e começamos, como se diz, a chainar, a brilhar, esquecemos de onde viemos. Penso que uma das frases célebres de David Simango antes da sua partida, a de jovens cuidem desta cidade, deve constituir um lema para esta cidade. porque David Simango deu muito à juventude e hoje a juventude tende a dar pouco. Esta tendência vai desmoronar o legado de David Simango. é preciso que as lideranças políticas da juventude ao nível do município compreendam mais que o investimento aos jovens e a mulher constitui o fulcro para assegurar para que a beira avance. não vou falar das escolas como legado já foi falado como impacto não vou também falar da casa mortuária que construiu hoje o modelo nacional David Simango tinha respeito aos vivos e tinha respeito aos mortos basta ver como tratava basta ver como tratava por exemplo os cemitérios como os coveiros passaram a ser classe com dignidade basta ver como as lideranças tradicionais os regulos que estão aqui presentes foram valorizados foram abandonados depois da independência resgatados após o Acordo Geral de Paz não implementados após o Acordo Geral de Paz e resgatados novamente depois de 2003 este é o impacto social quando os de baixo finalmente encontram oportunidade de se levantar quando os últimos finalmente podem ser considerados primeiros uma governação que deixa de fora o ser humano não pode prosperar não pode prosperar uma governação de fala fala de blá blá não pode prosperar por isso que as campanhas de David Smart eram campanhas sem muito esforço bastava parar na rua o povo está aí parecia curandelo e por fim vou terminar há um legado muito especial de David Simão governar sem escândalo tinha seus pecados como todos nós tinha seus zeros como todos nós mas na condição política que ele se encontrava pequeno escândalo o levava aos calabouços era fácil mas não houve tentou se atribuir tentou se manchar mas a razão falou mais alto governar sem escândalo significa escolher o lado de uma governação de justiça muitas vezes o poder corrompe os homens ele resistiu a corrupção do poder ele resistiu e foi capaz de mostrar isto e o que vemos hoje na gestão municipal da Beira mesmo após a morte de David Simão é o que todos nós lemos nas redes sociais o que todos nós ouvimos nos corredores nos bares nos centros sociais perdemos um líder mas ficou o seu legado ficaram pessoas que ouviram assumiram e praticam todos hoje dizem a Beira está em boas mãos ouço muito esta frase a Beira está em boas mãos está em boas mãos porque herdou líderes técnicos que ouviram o seu mestre e colocam em prática e isto significa honrar homenagear um grande líder quando as suas experiências as suas lições continuam a ser benéficas para a edificação da nossa cidade mais uma vez muito obrigado Obrigado mestre Nelson Moda pela sua abordagem que debruçou aqui sobre o impacto social da figura de David Simango na sociedade moçambicana vale a pena referir que Nelson Moda naturalmente académico e autor da recente obra intitulada Xerico Vozes de Paz em Moçambique obra esta que retrata sobre a guerra dos 16 anos entre Renamo e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique bom uma vez ouvida os três oradores que fazem parte deste fórum de reflexão de dois anos de eterna saudade de David Simango vamos naturalmente abrir o espaço para a nossa plateia acredito eu que ficou algum registro portanto vale a pena mesmo pedir ao pessoal protocolo para se posicionar com vista a flexibilizar as questões por parte da nossa plateia que aqui se faz presente portanto este é o tempo para a nossa plateia bom e gostava de informar a nossa plateia todo aquele que se levantar gostava que primeiro se apresentasse ou seja dissesse seu nome e a atividade que faz para posterior colocar a questão boa tarde boa tarde boa tarde a todos e a todas eu sou Sheila Maripata faço parte da sociedade civil e sou comunicadora em primeiro lugar eu digo e ainda agradeço ao legado que aqui pude aprender ao longo da vida do David Simango porque ele foi um líder representante para nós principalmente como jovens porque ele foi uma inspiração para todos nós e em algum momento ele abria espaço para que os jovens pudessem falar na primeira pessoa dos problemas que nós como jovens enfrentamos na nossa sociedade e propor as possíveis soluções que nós vivenciamos e também foi através desse mesmo líder que infelizmente já não está entre nós que nós podemos saber que realmente há aquilo que nós chamamos de igualdade de gênero bem como o que acaba de falar o doutor Nelson Moda ao longo do seu legado podemos ver que as mulheres assim como os homens têm os mesmos direitos tantos direitos políticos direitos de vida sexual e reprodutiva dentre outros tipos de direitos que existem e também isso é algo verídico porque realmente já está a acontecer em que nós agora estamos a ver mulheres a lutarem para aquilo que são os seus sonhos estamos a ver mulheres que também têm a coragem a vontade de lutar para estar na política nos partidos o que antigamente não se via e isso serve de inspiração para nós como jovens principalmente mulheres que não acreditávamos que isso em algum momento seria possível de se fazer em contrapartida isso é algo que nós podemos ver numa amenoria o que de certa forma pode estar por detrás disso pode ser o caso de apenas existir a tal dita igualdade de gênero simplesmente no papel mas na prática se nós formos a ver não é o que acontece dá-se sim as oportunidades mas onde só na escrita só no cartaz se nós formos a ver realmente na prática qual é o número das mulheres que estão no partido estão na política é um número muito reduzido que nós podemos ver mas quantas concorrem é um número muito significativo e por que apenas poucas é que lá estão eu acredito porque de certa forma elas ainda não são acreditadas que são capazes então nós gostaríamos eu digo de forma particularizada como Sheila Maribat que em algum momento o que nos falta para realmente fazermos diferença na nossa sociedade é a oportunidade que simplesmente nos fazem acreditar que há para nós mas na prática não existe então estamos a pedir que realmente se esse direito existe para nós que nós possamos vivenciar disso muito obrigada é tudo obrigado a Sheila Maribat ficou naturalmente o seu contributo mas gostava também de informar o seguinte as outras pessoas que serão portanto que vão neste caso suceder a primeira a primeira mulher que interviu aqui dissessem o seu nome como havia dito antes e também dissessem exatamente a sua questão singe-se em qual dos pontos ou seja em qual dos oradores que é para naturalmente facilitar aqui o registro por parte dos nossos oradores assim sendo vamos dar continuidade com o espaço para questões bom temos uma mão sim tenha bondade boa tarde a todos chamo-me Pedro Zé João a minha questão a minha questão vai para o professor doutor Luiz Alberto quando abordava sobre a contribuição no panorama política internacional do David Siman a minha questão é será que a luta a despartidização do Estado onde referia-se onde referia-se que o emissípio tem se calhar por assim dizer tem ou seja tem funcionários de diversos partidos políticos a minha questão é será que isso é verdade porque a última vez onde houve o comportamento para polícias municipais eu estava a conversar com um amigo e o meu amigo disse o seguinte o meu amigo não pertence a nenhum partido político na verdade então disse que não pelo também que vejo no conselho municipal só existe taxativamente membros membros do 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 MDM daí que se levanta essa questão será que a luta à despartidarização do Estado fez-se surgir de verdade obrigado bom obrigado Pedro José João ficou registrado a sua questão que retrata sobre a luta à despartidarização do Estado ainda estamos no espaço a questões vejo algum braço sim temos aí um braço levantado boa tarde boa tarde a todos meu nome é Flávia Faruque eu sou advogada estagiária também estou aqui como membro da associação acadêmica de Tachane Tonsamite aqui nós vimos ouvimos falar aqui da vida e obra do engenheiro David Simarro falar do David Simarro é falar de alguém com grandes feitos eu queria saber é uma pergunta simples para o doutor Adelino Timote eu queria saber qual era o sentimento qual é o sentimento dele ou qual é o sentimento criado por ele ao falar do doutor ou do engenheiro Simarro o que ele sente hoje em dia visto que para ele foi uma pessoa muito importante ele foi alguém com quem tinha muita afinidade como é hoje falar dele para nós qual é o sentimento criado para ele depois eu queria falar também das questões do impacto social a situação em que quando se fazia entregas para aulas sociais dizia-se aqui que os diretores das escolas praticamente entravam em debatada que era para não receber as carteiras doadas pelo município tá bom mas aqui a questão que fica ou a questão que eu quero falar é qual era a posição do engenheiro nesses casos o que ele fazia como é que ele agia nesses casos o que acham o que acham o que acham os painelistas o que se foi feito no passado será que ficou algum ponto que não está a ser feito hoje pelo então edito será que a edilidade está a chegar aos níveis em que o nosso então falecido desejaria podemos dizer que ele era ambicioso era ambicioso em sentidos positivos ele queria ele queria trazer para nós a mudança de mentalidade queria elevar as mulheres agora a questão que se faz repetidamente será que acham que deveria ser feito algo que ainda não se foi feito para as mulheres para as crianças para os deficientes falando hoje do David Simão como é que ele gostaria que o município fosse tocado como é que ele gostaria que o município estivesse a andar será que estamos no bom caminho vamos para lá ou nem por isso obrigado obrigado ficou aí a intervenção da sim temos mais uma mão que sim lá no fundo tenha bondade muito boa tarde a todos a Simone Bonifácio Estevão João é o meu nome coordenador da ODI Organização para o Desenvolvimento e Educação Infantil bom a minha questão vai para o doutor Nelson Moda bom em algum momento quando o doutor Nelson Moda quando ele falava do impacto social do do doutor do engenheiro Teve Siman disse que a juventude agora faz contribuir de forma muito ínfima ou seja muito pouco eu gostava de saber em que qual é em que sentido se refere o contributo da juventude é se contribuir muito pouco tendo em conta que atualmente a juventude tem feito de várias formas em algum momento a juventude agora cria associações cria movimentos cria em algum momento também há contributos na área empresarial então a questão é exatamente dessa quando diz a juventude contribui muito pouco atualmente no que é que se refere exatamente obrigado bom ficou naturalmente registrado a questão de Filomone Bonifácio mais uma questão sim sim já temos temos aqui a indicação de duas pessoas que estão com mãos levantadas sim pessoal de protocolo aqui boa tarde a todos e a todas chamo-me Jéssica Garina sou jurista o padre Luiz Alberto esteve aqui a falar do contributo político do David Simão e mencionou aqui dois âmbitos deste contributo no âmbito nacional e no âmbito internacional com isso gostava de saber ou seja no âmbito internacional mencionou que teve um contributo da internacionalização da Beira e consequentemente de Moçambique portanto gostava de saber quais são as ferramentas os mecanismos que o David Simão tenha usado tenha usado para poder chegar a esta internacionalização da cidade da Beira e consequentemente de Moçambique e ainda mais gostava de saber se estas ferramentas se estes mecanismos ainda são levados avantes para que continuemos com esta internacionalização da cidade da Beira e consequentemente de Moçambique obrigada obrigada ficou naturalmente registrada a questão da Jéssica Catarina temos indicação de duas mãos mas também temos que começar a controlar o tempo sim tenha bondade boa tarde João Ernesto Cuna munícipe da cidade primeiro parabenizar ao Conselho Municipal da Beira pela escolha certeira dos nossos do 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 nosso espalhista dizendo 12 anos de ter nação mango e falar como líder e todos nós estamos cientes de quem foi Davis Mango na vida de todos que estão aqui na estação então eu só levantei para parabenizar o executivo municipal da Beira porque está a levar o legado do Davis Mango isso faz com que as nossas lágrimas sejam atenuadas de uma maneira paulatina e eu quero acreditar que se a idilidade estivesse a fracassar naquilo que foram os planos traçados pelo saudoso presidente hoje não poderíamos conseguir fazermos essa reflexão sem o cair das lágrimas estaríamos todos a falar de Davis Mango mas já chorarmos com panos e lenço nas mãos porque estaríamos a ver duas linhas opostas aquilo que era o pensamento do Davis Mango e o pensamento da liderança atual então parabéns ao presidente do conselho municipal da Beira porque está a conseguir andar nas linhas e nas diretrizes do Davis Mango por isso que foi possível em dois anos conseguirmos falar de Davis Mango se não precisaríamos de 50 anos ou mais muito obrigado Obrigado João Rascuna ficou aí registrado a sua abordagem bom por causa do tempo vamos dar mais três intervenções eu sou Edwin eu sou Edwin e trabalho bastante com o presidente de Davis Mango vou colocar uma questão genérica o que está sendo feito para que as futuras gerações se recordem de Davis Mango é muito bom que as autoridades municipais continuem a varrer as ruas a recolher lixo a construir estradas escolas centros de saúde isso é muito bom eu quero saber para além disso o que vai ser feito para que as futuras gerações se recordem que existiu um Davis Mango que impulsionou a nossa cidade Obrigado Sim temos já temos do meu lado esquerdo sim sim tenha boa ideia Boa tarde meu nome é Jerônimo Francisco Luno primeiro eu quero agradecer a oportunidade que me é sentido a minha questão vai direcionada ao doutor Adelino mas antes eu quero concordar com ele numa das frases ou numa das passagens em que falava-se de corrente que existiram na Artura quando o Deves foi confiado para a candidatura na Renamo na Artura eu fui uma das pessoas que esteve presente em que uma das corrente estava convicto e convicente de que o Deves sendo o filho de Uriah Simão seria capaz de governar este país o Beira em particular e muito bem esta convicção existia na mente de muitos membros esta razão na mesma ocasião muitos apoiaram a candidatura é verdade que a outra corrente achava-se como herdeiros dentro do partido não acordava mas a maioria venceu porque havia esta convicção que Uriah Simão ia inspirar um filho e o filho seria melhor aqui na Santa Beira e isto tornou-se uma realidade hoje lembramos o Deves com muita satisfação e com muito orgulho e é neste contexto que eu quero deixar uma questão ao Adelino sendo um escritor residente da Beira e teve se calhar uma infinidade uma aproximação muito profunda com o Saltoso quero acreditar que dentro do seu livro pode existir ainda algumas penumbras ou algumas restas por dizer eu com esta linha de pensamento quero desafiar a ele se existe se existe ou deve se lhe convidenciou alguma estratégia porque o maior sonho dele era de ver esse Moçambique cada vez mais democrático e bem governado este que era um dos maiores sonhos do Deves então nesta linha se o Deves convidenciou alguma estratégia de como iria atingir o poder deste país tendo em conta que o MDM continua viva com um novo líder e este líder precisa desta estratégia houver possibilidade eu gostaria que o Adelino nos revelasse esse segredo obrigado bom estamos mesmo a correr atrás do tempo então gostava que passasse o microfone para outra parte da plateia ah mas antes estamos aqui tenha bondade não sei se é boa tarde ou boa noite meu nome é José Domingos Manuel como disseram o que é que faz vou começar por dizer o que foi primeiro fui diretor de recursos humanos no Conselho Municipal da Beira depois fui vereador institucional também no Conselho Municipal da Beira fui vereador de serviços urbanos vereador de lixo aqui na cidade da Beira atualmente sou deputado da Assembleia da República Quero esclarecer algumas situações alguém perguntou o que é que se fazia aqui uma colega de plateia quando íamos entregar as carteiras e eles abandonavam antes de nós irmos já conhecíamos o regime fazia-se um estudo sabíamos que não íamos encontrar os quadros lá mas sempre havia também aqueles que sabiam da história de persistência ficavam lá se lembram num dos filmes que viram as senhoras a ser entregue motas aquelas motas eram para território e pedagógico mas como eles abandonaram aquela que estava lá ou aquelas que ficaram lá receberam as motas o mesmo aconteceu o mesmo aconteceu quando uma das vezes fomos entregar a ambulância no Macorumbo no hospital do Macorumbo quando lá fomos todos abandonaram ficou uma enfermeira sozinha ali e disse chefe não está diretor não está como vou-vos receber e nós fomos para lá o presidente discursou deixamos a ambulância porque a população está lá não fizemos sem medo antes de chegarmos no cruzamento na estrada pública a ambulância já estava a sair os chefes já estavam lá no carro naquela ambulância para dizer que nós como tínhamos o domínio sempre fomos existir mesmo no hospital do Vaja aconteceu a mesma história aliás vou recuar um pouco a fita para a construção de uma das escolas anexas no Macuti Macuti Miquejo uma das vezes o presidente me indicou para ir lá assistir a obra porque nós trabalhávamos tipo tropa não tinha nada a ver você é institucional não tinha nada quando é a hora vai na carga do bloco vamos trabalhar então aparece quem lembra um representante do estado que estava aqui chamado Paela aparece com a polícia força tudo mais diz que quem te autorizou você a construir aqui porque não há conhecimento se quem manda a obra aqui é município não é você tentou reagir se faça o que você quiser vocês continuem não parem de trabalhar e ninguém foi feito nada continuamos a trabalhar ele que saiu com tanta vergonha e construímos está lá a escola alguém também dizia que o Conselho Municipal da Beira só tem apenas pessoas membros do partido se existe desculpa mas é preciso esclarecermos como é o dia especial se existe um município como se disse aqui que há convivência política e no município da Beira quero vos dizer muitas vezes não viajam pode ir a Nhamatanda ou aqui no Dondo se você montar uma bandeira da oposição dia seguinte sua casa vai ser queimada ou vai ser corrida mas aqui na cidade da Beira aqui na cidade da Beira até na rotina de espancar você apanha MDM Renan o Ferri bandeira bandeira seguida nunca vira isso em muitas zonas então na Praia Nova também então para dizer aqui é o único sítio onde há espaço para todos nessa altura nessa altura que estão a dizer que é para apenas isso pelo menos quando nós entramos pela primeira vez a dirigir o município não foi corrido ninguém é verdade que alguns cargos de chefia porque ouviram aqui que alguns tentavam sabotar eu me lembro substituir alguém na direção do curso humano que dizia que ninguém está em condições de receber visto porque a maneira que entraram porque não são não sei o que e eu quando substituí ele comecei a trazer visto em saco ia para Maputo cada vez que ia mais de 30 50 visto para enquadrar os funcionários mas também quando trabalhasse quero vos dizer para mostrar que não tinha nada a ver com assuntos políticos muitos que estavam lá que faziam parte do antigo mandato não tinham enquadramento eram pessoas só tinham papel sem carimbo sem visto só não viviam e outros já com a idade muito avançada foi a primeira operação que nós fizemos para enquadrá-los de modo que eles ficassem seguros para o seu futuro outros já têm reformas não sei o que houve um decreto 136 que ainda nunca me esqueço de 2006 não 2003 ou 2002 aquele foi usado para socorrer a vida desses funcionários mas sem reparar a cor de onde vem e aliás nessa altura aquele funcionava lá era apenas do antigo sistema então não existe isso de dizer que ali só tem estão lá outros são chefes propusemos são chefes estão lá temos bronças pessoas que a gente que só não dá não ficam bem falando de nome falam 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 como eu era território russo conheço-os bem e outros são chefes até hoje estão no ar-condicionado não reparamos o regime desculpa lá dizer e para terminar o tempo está a passar queria explicar que oficialmente o presidente deve esse mango como estavam a resistir as pessoas por levar fazer um livro oficialmente o presidente deve ser mango veio a rename em 2003 mas o presidente deve ser mango como engenheiro da seita eu me lembro muito bem sempre apoiou a rename muito antes disso porque por vezes íamos receber tambor de combustível dado por ele no clube náutico dava-nos dinheiro que dava para encher tambor mas não era membro ainda mas simpatizou-se sempre com o MD o MD não na altura não existia desculpa agora não a boca já habitou muito falar em MD ok muito obrigado era apenas assim obrigado ficaram aí as abordagens do José Domingos Manuel deputado da Assembleia da República conforme dissemos é verdade que há muito gosto há muita ansiedade por parte da nossa plateia em fazer questionamento mas também o tempo já começa a fugir portanto esta eu gostaria de falar algo que foi esquecido aqui desculpa não vou me apresentar mas eu gostaria de dizer que uma das particularidades desculpa atenção foi a simplicidade do nosso falecido presidente ele era uma das pessoas que caminhava na cidade da Beira a pé interagia com os munícipes e esta é uma particularidade muito boa que eu queria recordar a todos nesse fórum de reflexão da sua excelência presidente do Conselho Municipal da Beira o antigo Devo Simago e a outra coisa alguém perguntou do segredo qual é o segredo que ele tinha como presidente eu posso revelar que um dos segredos um dos pontos fortes dele foi a democracia não importava que jovem tu és se tu és da sociedade civil de onde tu vês onde tu vês se o teu ideal era construtivo para a evolução da cidade da Beira ele seguia esse caminho porque para ele não era só MDM mas era a cidade da Beira então eu gostaria de falar desses pontos simplicidade e democracia muito obrigado mas antes gostava de passar o microfone para um dos regros que vai também representar a classe dos regros já há muito tempo pede a palavra boa noite ainda não reparei no relógio eu ia me referir o seguinte não há nada muito de especial e não vou referir orador para oradora aquilo que vou falar é só acreditar em oradores são três oradores que estão aí é acreditar neles tudo o que falaram aí é porque acompanharam a história pode ficar uma ou outra história ao que está sendo acrescentado conosco mas falaram as realidades a pessoa ia escapar a parte do regulado mas fim ao cabo muito inteligente lá no fundo acabou dizendo também a parte da autoridade comunitária ou líder comunitário ou então regros é que de fato eu quero repisar que estava mesmo esquecido no distrito da Beira só apenas porque no distrito da Beira tinha um seu eucalipto um seu dono que não deixava eles passarem com o fardamento aqui mas voltava por lá mas o engenheiro teve esse mando conseguiu organizar e pensar em tipo de fardamento mandou pessoas vereadores para cima do alto fez o fardamento da maneira dele e começou a saber que realmente na Beira também existem regros mas para acrescentar com o andar dos tempos invadiram-lhe começaram a dar esses fardamentos atuais que vocês estão a ver já eu próprio eu nem quero dizer que é só que já deram esses fardamentos acordadores já são como os vistos já como réguas mesmas agora referir o seguinte eu como não disse o meu nome sou primeiro signado sim eu fui amigo pessoal eu falei sim eu não tinha nada que dizer isso eu nem tenho esse nome o falecido deixou o meu nome uma minoria das pessoas conhece qual é o meu nome por ser muito amigo dele e ele deixou conhece um dono ao seu se contestam ou no sítio onde houvesse uma organização ele já me viu onde eu estou nem que eu fuja como ele se chamava dono ao seu todo mundo e nem sabe porque eu fui chamado do leuceba só o presidente atual já sabe mas o restante não sabe pensa que é uma brincadeira é aquela teimosia quando o maçom era político 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 mesmo agora não os pontos não passam de fogo então eu quero dizer só um bocadinho como para eles estarem a saber todos porque fiquei em do leuceba é porque estávamos nos ter a vermelha reunido com o David Simão David Simão na Renamo em 2003 conforme diz a Renamo e muito bem o membro da ação da república dizer que ele já vinha e é uma verdade como da Renamo e eu ainda quero acrescentar um bocadinho de fato quando ganhou como presidente pela primeira vez pela Renamo e quando se insistiu para a independente são os da Renamo lá dentro por ver que é um é um bom presidente que pode levar a beira mesmo avante então todos aqueles membros da Renamo como independente foram nele de novo retornou a ser presidente do município Obrigado senhor do Céia que vem representar a classe dos réglos o tempo já começa a nos fugir muito obrigado ficou essencial e nós agradecemos mas antes de ouvirmos a intervenção do último da última pessoa da parte da plateia gostava de informar que há uma viatura de marca ou seja com chapa de matrícula AN 955MC está naturalmente a bloquear as outras viaturas gostava de pedir para que o proprietário desta viatura pudesse fazer algo de melhor com vista a evitar esse bloqueio das outras viaturas agora sim vamos naturalmente para a última intervenção porque o tempo também já começa a nos fugir tenha bondade boa tarde ou boa noite conforme a hora chamo-me Francisco Rocha sou um dos colaboradores do Conselho Municipal da Beira já exerci várias funções no Conselho Municipal da Beira mas atualmente sou chefe dos serviços de assistência aos postos administrativos e bairros municipais do Beira falar de Debre Simango podemos ficar até amanhã se calhar esta semana toda de tudo quanto ele fez ou de quanto ele foi e os panelistas falaram e falaram bem aqui importa referir alguns aspectos muito importantes falar de cultura de Estado e de despartidarização do Estado a tarefa não terminou porque o nosso Estado ainda não está despartidarizado Debre Simango começou Debre Simango começou infelizmente já não está entre nós mas deixou e nós vamos continuar com esta luta de despartidarizar o Estado portanto e também convidamos a todos intelectuais acadêmicos para poderem escrever sobre a história de Debre Simango o escritor Adelino Timóteo começou mas há muita coisa por escrever sobre Debre Simango e o Escaldem Viver futuramente deve conhecer a história de Debre Simango também aprendemos com Debre Simango que muito bem ele dizia problema do mundo africano é de olhar a quem tem arma como autoridade o problema do mundo africano é olhar aquele que tem arma como autoridade nós vínhamos desde a independência de olhar todo aquele que tivesse arma como se fosse chefe como se fosse autoridade surgiu a Renamo primeiro estava a Fruim a governar de 1975 tinha armas trouxe a independência por via das armas e olhávamos a Fruim com as armas como pensando que autoridade são as armas que tinham e pela força das armas também apareceu a Renamo imposto e queria impor que é a democracia também por força das armas e todo mundo e o povo ficou naquela quem tem poder ou autoridade reside naquele que tem arma e que quem não tivesse arma não era possível ser autoridade não era possível ser chefe neste país ou mudar o cenário Deus trouxe um novo paradigma que é possível autoridade não tem nada a ver de ter arma ou não ter arma gostava que fosse breve curto objetivo já vai mesmo a desfugir já estou a terminar também importa referir que Deus mandou trouxe para nós a cultura de trabalho e é o seguinte dizia quem não vive para servir não serve para viver dado trouxe muitas mudanças e que essas mudanças devem ser refletidas e devem ser traduzidas interpretadas para os futuros que forem a viver neste país para poderem ser implementadas conforme podemos ver por exemplo uma das grandes mudanças foi toponímia da cidade toponímia estou a falar topos terrenos nímia nome de espaços ou lugares estávamos habituados que tudo que fosse nome de uma praça de uma rua só podia ser daqueles que foram da independência nacional de Neste Ngoé Avenida São Armaschel Avenida Moerano Babi Avenida Cadê todo o comunismo da nossa védica Karl Marx Vladimir Lenin Mao Tse Tung Amédice Cotoré sei lá mas na beira mudamos o cenário discutimos a toponímia e mudamos os nomes de algumas ruas aqui na beira ouvimos a população é um programa ainda que está em curso e que mudamos os nomes nós ouvimos através das televisões em particular a STV por exemplo publicou isto que algumas ruas brevemente vão mudar de nome Alfredo Laule até curiosamente alguns nomes até são da própria Frelim General Vieira da Rocha passará a chamar-se João D. Alberto Sussan por exemplo Alfredo Laule Marcelino dos Santos a rua do Quarteiro da Jota Dom Jaime Pedro Gonçalves e a diocese da beira pediu para aquela rua que passa da diocese se passasse a chamar João Paulo II a rua Chiquinho Conde aqui na beira são coisas que não era possível você falar o nome de uma rua com o nome de uma pessoa diferente daqueles que nascem em Ué Obrigado Sr. Francisco Rocha ficou essencial o tempo já começa a fugir muito obrigado pela sua abordagem é importante referir que o fórum de dois anos de eterna saudade de Davis Mango está também sendo transmitido em direto através de Rádio Pax Frequência 103.0 FM bem como através da página de Facebook de Rádio Pax Emissória Católica da Beira bem como uma vez mais faço a repetição está sendo transmitido através da página oficial do Conselho Municipal da cidade da Beira no Facebook agora já mas antes gostava de trazer aqui uma questão porque há quando da colocação da mesma a escrutora a escrutora de Lino Timóteo já ah já está registrado ok obrigado agora sim vamos passar a palavra para os nossos oradores e naturalmente ouvirmos as respectivas respostas desculpa a primeira questão foi para mim quando eu sair bom a primeira questão foi foi exatamente ela comentou com relação a questão da igualdade de gênero e depois questionou se de facto a questão da igualdade de gênero é apenas uma teoria ou é mesmo algo que está a acontecer na prática bom acho que esta questão da Sheila Sheila não? sim sobre oportunidades essencialmente Sheila queria saber as oportunidades a igualdade etc está no papel mas não se concretiza é um problema que nós vemos temporadas já há mais de quase meio século das promessas não colocadas em exercício e quando estávamos a falar das mulheres serem dando oportunidades iguais as crianças a serem quando se constrói escolas se oferecem carteiras contra todas as vontades está-se a socorrer as crianças para que não possam estudar por exemplo sentados no chão e a implementação das oportunidades tirar do papel para colocar na prática depende de vontades políticas tem razão quando te surges com esta apatia amorosidade de porque o escrito não se concretiza por exemplo a questão das escolas que deveriam ser entregues à gestão municipal já vem legislado e se não se coloca em prática o problema não é de não estar escrito o problema é de vontade política para que isto se materialize não é? então é um na minha opinião um exercício forte que tem que continuar como alguém já disse se Davis Mago sobre todo o legado que deixou foi um pontapé de saída nada que ele começou está concluído cabe a cada um de nós todas as forças políticas implementar estratégias por forma a fazer uso do legado de Davis Mago porque mais do que uma gestão que ele mostrou é um caminho foi uma luz de governação eu lembro-me muito bem a exaltação que se tinha no seu funeral quanto aos elogios fúnebre do próprio presidente da república que diz que não se perdeu apenas um membro do movimento democrático de Moçambique perdeu-se um grande gestor da coisa pública é um reconhecimento que transcende as fronteiras da beira e atinge um patamar nacional e internacional sobre o qual temos que aproveitar e avançar não sei se posso responder as outras questões que tem a ver comigo ou passo bom eu acho para ganharmos mais tempo faz sentido pode tinha uma outra questão em que sentido me referia quando dizia que os jovens pouco fazem hoje eu vejo eu sinto eu converso eu trabalho com jovens toda a ideia de criação de associação nem sempre mas muitas das vezes estão viradas para ganhos próprios e isto não constrói uma nação não constrói uma cidade ao olharmos para a criação das associações das organizações juvenis temos que ter um sentido de estado e de viver juntos porque quando as associações se incubam em dólares facilmente as suas mentes podem ser compradas e os jovens devem viver a liberdade genuína de ser jovem não podem viver a liberdade em torno dos dólares oferecidos e eu sinto vejo isso é por isso que falo não para desmoralizar ou para ofender os jovens mas falo para encorajar aqueles princípios de uma juventude que se levantou das poeiras para poder dizer que a nossa beira tem que se libertar do fecalismo ao seu aberto que a nossa beira deve se libertar por exemplo das estradas esburacadas este olhar do bem comum este nós tem que prevalecer em detrimento do eu porque muitas vezes estamos cheios do eu eu tudo para mim as jovens que são dados pequenas oportunidades mesmo dentro da gestão municipal ao invés de estarem virados para servir o bem da coletividade estão mais virados para encher os seus bolsos isto para nós que estamos cá de fora não pensem que não é visível que nós estamos a checar não estamos a ver então o sentido que eu proferi esta palavra era exatamente de nos concentrarmos mais na construção do nós e não do eu e depois se construímos o nós o eu está lá dentro outra questão ok penso que se for esquecer sim talvez esta questão do Edwin o que está sendo feito para que as futuras gerações se recordem de isso não penso que é uma questão muito pertinente porque muitas vezes nós somos homens e mulheres de memórias curtas e nós não gostamos muito de aprender com o passado queremos sempre algo imediato as próximas gerações só vão se recordar de David Simango se a nossa geração não for cobarde há um esforço silencioso mas muito violento de ensurdecer o legado de David Simango as escritas os livros não só de acadêmicos de alto cabarito começar a falar em palestras etc etc os bons feitos sem a politização porque muitas vezes quando queremos falar de algo bom sempre queremos colocar a política no meio David Simango deixou um legado maioritariamente não político e é bom que todos falem disso que todos nós sejamos capazes de escrever enquanto testemunhas vivas de uma história recente para quem não se esquece penso que é tudo obrigado doutor Nelson Moda vamos mesmo passar a palavra para o outro orador para resposta das questões as questões a nós direcionadas penso que são três ou talvez quatro a primeira é aquela da despartidarização do Estado e a pessoa que apresentou questionava se realmente no nosso município há ou não porque um seu amigo segundo que retratou quis ir à polícia municipal e lá não conseguiu passar por não ter passado logo por não ser do MDM não ter passado logo os que entram são todos do MDM penso que é essa questão era preciso verificar bom eu normalmente sou convidado como da sociedade civil não tenho não visto nenhuma camisola mesmo o saudoso David sabe disso por toda a frontalidade nas formações que fazia era frontal o que era necessário criticar criticava e até agora continua na mesma linha de imparcialidade podem verificar lá nos computadores do MDM ou de outro partido não vão encontrar meu nome lá e nem tenho nome trocado talvez podem pensar que troquei nome venho apenas como um acadêmico como um munícipe da Beira que a governação municipal acha que pode dar o seu contributo nesses eventos simplesmente isso era preciso verificar se esse jovem lá consegue dar todas as cambalhotas requeridas para ser um polícia municipal verificar se aquela corrida de velocidade que é exigida lá ele consegue estou a dizer todos os requisitos para ser um polícia municipal é preciso verificar isso é preciso também verificar se lá dentro do conselho municipal existam essas tais células demonstrar com A mais B que existem células e aqui alguém saiu em defesa que não existem células mas também pode-se fazer uma contra defesa daquele que defendeu indo lá procurando pesquisar se realmente existem ou não existem é o trabalho que nós fazemos não podemos afirmar digamos à toa sem ter certeza dos dados por isso convido o caro amigo que também convido o seu amigo para terem a certeza daquilo que afirmam porque provavelmente por ele ter chumbado chegou a essa conclusão de que todos aqueles polícias municipais são do MDM seria um grande seria um grande risco penso que não existe nem no município nem no país acusar por exemplo que toda a polícia de Moçambique é de um partido é uma mentira não é verdade é preciso verificar essas teses a questão que ficou ultrapassada depois poderemos continuar em outro momento outra questão que nos foi apresentada será que ficou algum ponto em que hoje não está sendo implementado se há um ponto que não está sendo implementado também temos que verificar porque muitas muitas vozes que falam aqui dentro muitas vozes que falam lá fora são unânimes em dizer que a continuidade daquilo que foi David Simango é como se diz é copy past past copy é exatamente aquilo que David Simango fazia está sendo feito literalmente ao pé da letra por isso ouvimos isso temos ouvido também nós observamos com os nossos olhos sem sair em defesa de ninguém sem sermos não ser engraxadores mas como esses imparciais notamos isso e outros dizem o mais que até há um prolongamento uma continuação não só aquilo que era está sendo feito mas a a tendência é de melhorar continuar a melhorar agora verificando que há algum aspecto que não está sendo implementado nós como munícipes que temos esta liberdade vamos e apresentemos as nossas invietações temos que fazer isso como bons munícipes diga diga não podemos ouvir diga o estado não sou eu a dizer alguém está a dizer há já uma proposta diretamente aqui que se identifique algum lugar onde se possa colocar a estátua do saudoso David Simano é uma proposta de uma munícipe e pode ser talvez de muitos é preciso trabalhar e verificar isso a outra questão foi quais são as ferramentas que David Simano usou para a internacionalização da Beira e de Moçambique bom disse rapidamente e poderemos encontrar outras ferramentas mas a principal ferramenta é a diplomacia uma forte diplomacia capacidade de negociação para trazer o mundo a Beira ou a Moçambique ter ganhos e para levar a Beira ao mundo isso só se faz com diplomacia forte com todos os elementos que aqui seria muito pouco tempo para elecarmos tudo mas pensamos nós que David Simano tinha uma alta preparação em diplomacia agora também a pergunta continuou será que essas ferramentas estão sendo usadas ainda hoje penso que o que está sendo feito fala por si dou só um exemplo quando o David Simano partiu as pessoas tinham dúvida se o projeto da proteção costeira continuaria ou não porque há assentuadores que dizem aquele que negociava conosco já não existe então nós também não vamos continuar mas estamos a ouvir que afinal aquele projeto ainda está em pé e em peso e que brevemente continuará se continuar o projeto significa que aquilo que foi feito está sendo continuado e vai continuar se não for feito ali talvez podemos conversar numa outra ocasião e não nesta para mim penso que eram apenas essas questões não sei se é grau mais um penso que era isso posso passar agora uma questão foi feita para mim duas questões a primeira a primeira é qual é o meu sentimento em relação ao David o David entrou de uma forma arrojada na direção do município mas o meu sentimento para além do que ele já tinha feito quando começa a desvendar a corrupção funcionar os fantasmas o meu grande sentimento de espanto veio quando de uma forma impensável para nós cidadãos comuns ele decidiu dar nome à praça André Machangaíse e colocar lá uma estatueta simbólica o que levantou digamos assim se urma ao nível nacional houve muito barulho este golpe digamos assim de ousadia tornou o David um líder e fez com que todo o foco da atualidade política nacional fosse voltada para bem e ali muita gente começou a respeitar o David como um como um líder que tinha os seus no lugar esta pergunta está respondida e pronto agora sinto um pouco perpassado por calafrio e não sei eu não quis atirar a batata quente ao urbano mas vou passar a seguinte questão como é que o Deus iria atingir o poder eu lembro-me eu lembro-me que esta casa onde nós estamos aqui quando se pediu a assembleia para a compra eu acho foi 400 milhões de meticais naquela altura era o valor da compra que a luz do mundo pedia para passar este cinema para o município a bancada do mundo a bancada da Fralim chamou essa proposta mas o David avançou mais uma vez ele surpreendeu com esta atitude podíamos dizer que era um líder pacífico mas David tinha aquilo que a gente chama vipes tinha as suas loucuras sabia ir contra a corrente e muitas vezes eu perguntava como é que vai resolver essa questão ele me dizia vamos lhe dar uma lição Johnny vamos lhe dar uma lição então era uma pessoa imprevisível apesar de diplomática era imprevisível nós não sabíamos quando é que ele ia digamos assim agir de forma politicamente incorreta mas a bem da beira a bem da identidade local porque nós temos uma identidade estamos a falar de estátua estamos a falar da André Mazzangaiz a bem da beira ele sabia que André Mazzangaiz para a beira era um herói mas para muitos provavelmente em certas zonas não significasse nada ele sabia que o cinema no vocinho porque a certa altura uns artistas não podiam entrar na casa da cultura ele sabia que para a cultura da cidade este edifício era importante então com ele era ou entrava-se na forma ou então rachava-se daí o meu grande respeito ao Deus o meu grande respeito ao Deus deve-se à ousadia à coragem e à imprensibilidade obrigado Bom eu acho que todas as questões ficaram ultrapassadas para já gostava de convidar ao mestre de cerimónia para tomar o seu lugar muito obrigado a todos que fazem a composição deste painel ao escritor Adwin Timóteo doutor Luís Alberto e também ao mestre Nelson Moda por esta intervenção rica eu acredito que não é possível esgotar tudo aquilo que tem a ver com a vida e obra de David Simão deu mesmo para compreender aqui e depois disto eu gostaria de convidar ao irmão amigo que vai portanto tecer algumas considerações e de seguida também a convidar o presidente do MDM que por sinal é o irmão do David Simão sempre tem acreditamos nós que tem alguma consideração também a fazer não podíamos deixar isto de lado parece fazer política mas não é bem fazer política é uma questão que não tem como se desligar e o painel eu agradeço bastante gostaria que pudessem tomar os vossos assentos mas depois voltámos para uma foto de ocasião e uma salva de palmas para o pai então sem rodeios gostaria de convidar o irmão amigo de Deves a senhora Obdias vai fazer uma breve consideração porque na verdade já foi dito aqui muita coisa mas pelo menos alguma palavra pode deixar ficar representada também a família sim fica à vontade boa noite uma surpresa para mim eu não esperava e não sei se é conseguido para emoção mas vou tentar falar já me comentaram eu sou irmão amigo afiliado de Deves Simano posso dizer que conheci Deves Simano nos anos 74 ou 75 em Espanhar vieram em casa de nosso primo Mateus e nós estávamos hospitados lá acabavam o dia saindo Lourenço Marques meu pai estava lá de ter a curso de pastorato e quando chegaram fomos vindo são esses nossos primos que estavam na Tanzânia estava ao Mauca estava ao Deves já não era como se eu não termos estava dali nos conhecemos passou um tempo e eu não nos encontrei no bus e nós nas férias sentimos para o bus de lá nos familiarizamos cada vez mais formamos amigo mas sempre havia intervalos ele continuou no bus embora primeiro tinha vindo cá na Beira devido das estudos o meu xará que é o nosso avó o chamou para poderem continuar com os estudos no bus e nós como de costume nas férias sempre íamos para o bus e lá continuávamos a brincar ele gostava muito de futebol gostava de futebol gostava de aprender em pouco tempo deve já conduzir o trator quando chegava ele falava até para cortar a água tem o gesto de trator então nessas nossas brincadeiras quando faz a quarta classe vem para Beira onde que nós brigamos muito foi no Vaz ele continuava a lucha de futebol jogava numa equipa chamada de curtir do Vaz sempre como avançado aquele avançado do perna vinha estava não tinha nada a ver era muito mangunguero a nossa amizade continuou dez dias dez dias e recordo uma vez ele gostava muito de aconselhado eu estava já na hora no bus voltei eu apanhei uma maninha lá no bus mas o Dias tem que estudar então ele era uma das coisas que gostava estudar senhor tem que estudar e eu voltei no bus continue a trabalhar ele vinha também de férias de novo lá para o bus mas segredou uma coisa ele quando foi para ganhar o homem afinal a intenção dele é ser capaz para poder fazer a revolução mas infelizmente não vieram lhe cantar voltou dali voltou para Amapur voltou com os estudos e voltamos a ser amigos mesmo quando vem na seta ele chega na seta e trocamos amigos era uma pessoa que dava timbolé o carro furava esse pneu você tentava ajudar ele praticamente não aceitava tentava pegar onde ele estava pegado ele fazia tudo ele gostava de trabalhar mesmo na seta era um dos trabalhadores que nem parecia que era engenheiro as primeiras horas já estavam feitas o dias é pá saio de férias fique aqui e eu vou trabalhar e era duro outra vez assistia a angônia ele a destruir uma parente para ele chamava marfen destruí-nos ele era então ali fomos amigos começou a introduzir a política eu recordo que uma das vezes vieram na minha casa quando eu vivia aqui na baixa estava ele se um soro nós aqui queremos falar de política acho o ministro a gostava a se introduzir o multipartidarismo então queria criar uma sede do PCN ao nível da Leira ele praticamente esteve me encorajou para chamar política e ele sempre dizia por dias um dia desse não é vamos profundar mas ele era mais profissional do que político naquele tempo ele gostava mais de trabalhar a política era quase secundária então eu disse que ele gostava do futebol nós tivemos uma equipa ou jogamos uma equipa chamada chave douro como veteranos eu encontro ele com o carro dele levava nós companhia venus só íamos jogar novais dali tivemos uma equipa chamada andorinha na munhaza como não bastasse ele a partir de onde estava sempre mandava alguma coisa para a equipa poder jogar então falar de devos é um pouco complicado só vou falar muita coisa mas a verdade deu o devos era duro eu fui fui colega de serviço de devos ele me chamou como vereador eu recordo de uma vez estávamos fazendo trabalho no mercado do goto eram mais ou menos 12 e tal ou 13 e tal então tínhamos uma sessão às 14 deixamos ir comer um pouco depois vou à sessão cheguei lá se vai adicionar senhor onde sabe ele comer um quanto vai me entender que estávamos junto poder comer mas ele era essa parte deus era para a sociedade mas para os seus colaboradores direitos ele sabe nós apanhávamos falta ali presente depois depois ter feito por exemplo só me dito fiquem a corrigir o relator para a sessão eu já acabei de ir embora ele chegava se eu não não era uma falta não já não sei são 16 mas para os seus colaboradores que nós sempre dizer eu digo francamente fui vereador o nível médio mas quando nós chegamos com as políticas que ele nos empolgava eu quero ver resultados chegamos no nosso primeiro ano de mandato os mercados faziam 6 mil mercados por dia pode fazer 12 mil era uma festa mas eu quero ajudar até a partir desse dinheiro que eu quero que a beira cresça então deve ter essa parte para os que não sabiam que era duro para seus colaboradores mas temos sua mana aí no colapê eu posso dizer como amigo dele o primeiro cargo que eu tive foi ele que me deu segundo cargo foi ele que me deu a carga de condição eu voltei da escola apanhei um envelope embaixo da minha casa senhor tem que tratar a condição então ele tinha essa parte humana e nós na família chamávamos de verbo quando chegasse chegou o verbo mesmo nós podíamos discutir se ele chegava já trazia solução ele tinha essa característica muito obrigado acho que tentei falar muito mas muito obrigado bom se calhar poderíamos convidar muita gente mas por questões de de tempo digo muita gente muitas figuras que tiveram a oportunidade de conviver com o Dévio Simão que está aqui representado está aqui representado Maria Pinsá que viajou de longe para vir testemunhar esta cerimónia está aqui representado o governo holandês na pessoa do senhor Peter que está representado a Holanda que sempre foi um parceiro estratégico do conselho municipal não sou do conselho municipal mas também na pessoa do Dévio Simão bom é por questão de tempo mesmo se não poderíamos convidar cada um teria digamos algum momento particular para poder preferir alguma coisa e para fechar gostaria de convidar o presidente do partido MDM o Interno Simão para poder tomar a palavra e depois de seguida vamos para a foto de ocasião uma salva de palmas Aplausos Obrigado. Muito boa noite, com todo o protocolo observado, estão todos cumprimentados. Tenho uma tarefa muito difícil de falar depois dos nossos acadêmicos terem uma longa viagem no pensamento e nas obras do nosso saudoso Presidente. E é verdade, não é tão fácil falar de uma pessoa com quem trabalhamos, com quem convivemos, e em muito particular a pessoa que liderou-nos nas várias batalhas, sendo uma delas a mais importante de tornar a nossa cidade, como sempre dissemos, a zona libertada de Moçambique. Gostaria de falar do seu pensamento político, que os nossos acadêmicos tentaram fazer a sua abordagem, mas escapou um dos elementos mais importantes, que é o sobre a governação digitalizada. Foi através da sua voz que se falou sempre na necessidade de haver governadores eleitos nas províncias. que, inclusive, com ele elaboramos um modelo, uma proposta real sobre a governação provincial, que eu acredito, se tivesse sido posta em prática, seria a melhor solução para Moçambique. Para não vos maçar, eu simplesmente vou tentar aqui levantar alguns pontos que eu considero muito importantes no pensamento do David Simão como líder político e, em particular, como o Edil da cidade da Beira, é sobre o modelo de governação. Nós temos que todos estudar o David Simão no seu exercício como presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, o modelo de governação e a sua estratégia de garantir uma boa política de urbanização e, acima de tudo, do saneamento. Eu estou vivendo do Maputo, cheguei hoje de manhã e, ao longo da semana passada, assistimos àquelas chuvas na capital de Moçambique, Moçambique, dentro do capital e há 30 quilômetros do capital de Moçambique. E o David Simão já tinha essa visão sobre o saneamento. E é por isso que hoje a Beira está bem viva. E há três meses atrás apareceu um cientista europeu, que eu acredito foi na base de uma encomenda, que disse que a cidade da Beira vai desaparecer nos próximos anos. Mas ele esqueceu de falar da cidade do Maputo e do distrito de Boana. Aplausos É tanto que temos que viajar e pensar no modelo de governação que o David Simão nos brindou. E também da ética na governação. Ética. A ética na governação. O bem comum. O destino comum. E da dignidade humana. Dignidade humana. Foi muito notório que da sua governação sempre teve o homem, a mulher, os jovens como centro da sua governação. E, finalmente, a honestidade política. das várias conversas que nós tivemos, discutíamos, falávamos. E uma das conversas muito interessante foi quando ele assumiu pela primeira vez a presidência da cidade da Beira. e, a seguir, tinha um feriado. E... Telefonou e perguntou. É sempre tratávamos. Quando há conversas privadas, dizia, mano, Há um feriado vai acontecer. Devo ir ou não? Porque, na nossa casa, aqui, há uma tradição de não ir às praças. Depois, eu disse, tu não fores para lá, estarás a dar espaço ao administrador. Porque o administrador tem que ser calçado. A tua ausência na praça terá as suas implicações. Mas, se tu fosse presidente da República, irias ou não à Praça dos Heróis, como chefe do Estado? Ah, mas... Então, chegámos à conclusão de que era preciso ir para a praça. Aplausos E eu... Aqui, também, resíduo o desafio que o David Simango sempre teve. De que, na Praça dos Heróis, deve ser uma praça de todos os heróis nacionais. Talvez, foi essa a ousadia que ele teve de propor nome a uma praça de nome de André Maçangaíça. Entanto, o legado de David Simango deve continuar a viver em cada um de nós. E esse legado obriga-nos sempre a pensar no futuro. futuro. O que é que nós queremos à beira daqui a 10, 15, 20 anos? O que nós queremos de Moçambique daqui a 10, 15, 20 anos? Entanto, devemos construir a nossa visão de médio a longo prazo sempre elevando as obras e o legado no David Simango. porque o David Simango sempre acreditou e continua a acreditar onde ele estiver acredita num Moçambique de inclusão num Moçambique em que não há os mais altos não há os mais baixos não há os mais gordos ou menos magros é que todos nós pertencemos à espécie humana. E isso é a dignidade humana. E nós que estamos aqui que temos a responsabilidade de continuar com esta obra e em particular aqui na cidade da beira é cumprir a sua palavra profética a sua mensagem profética cuidem a cidade da beira essa missão que nós todos temos e esta mensagem profética de cuidar a cidade da beira ela é extensiva para todo Moçambique nós nós como nação devemos assegurar a nossa soberania assegurar a nossa segurança nacional e também assegurar a nossa dignidade humana construindo um Estado inclusivo construindo um Estado em que a bandeira nacional cobra a todos nós sem nenhuma discriminação só assim estaremos a elevar a obra de e para terminar dizer que ao sermos daqui transformemos a esta toda semana como a semana de reflexão e cada um de nós que se pergunte a si próprio o que é que estou a fazer para tornar a beira mais digna tornar o meu país mais inclusivo o que é que estou a fazer em respeito à dignidade humana e com estas palavras termino aqui agradecendo pela atenção prestada e muito obrigado portanto é o fim deste foro de reflexão de dois anos de eterna saudade de Deves Simão apenas quero aproveitar a ocasião para apresentar rapidamente um minuto só o programa que está relacionado com o prosseguimento destas atividades de reflexão em homenagem ao Deves Simão dia 17 que é hoje é a primeira atividade dia 18 que será amanhã às 9 horas haverá uma atividade de canoagem no do Palmeiras no dia 18 ainda às 14 horas amanhã haverá ciclismo e corrida de chova tudo também no âmbito da reflexão e homenagem ao saudoso Deves Simão e às 18 horas aqui neste mesmo local haverá portanto o bailado por isso que está montado aqui as colunas tal e o equipamento todo vai haver um ambiente também de festa e de reflexão e há um veículo da marca ou melhor com a matrícula AFA 304 que está mal posicionado lá então era para ver a possibilidade de criar condições de resolver a questão não sei se está aqui nesta sala e os panelistas têm todos os panelistas que aqui apresentaram têm obras ou têm os seus livros patentes lá na entrada deste mesmo recinto quem quiser apreciar e adquirir pode fazê-lo é só uma questão de aproximar os que estão lá e certamente acredito que vão poder ajudar já agora gostaria de convidar o protocolo para para ajudar-nos aqui na foto de ocasião e desta feita encerrarmos esta mesma cerimónia gostaria que ajudasse para sim então gostaria de convidar o presídio o presidente os vereadores que estão aqui nesta fila de frente e os panelistas para não sei se o local é adequado aqui mas porque lá fora já está escuro só pode ser mesmo aqui então que era para subirmos e fazermos as fotos de ocasião e desta feita está mesmo terminado o evento muito obrigado desculpa queria pedir antes de subir já havíamos esquecido iniciamos com uma oração então seria melhor que terminássemos mesmo com uma oração gostaria de pedir um pastor aqui para subir ao não sei se está aqui um pastor representado para proceder uma oração de fecho um irmão que esteja aqui que sabe orar que tem comunhão com Deus para fechar a oração fazer a oração boa noite a todos inclinemos nossas cabeças para orar querido bom Deus possuidor do céu e da terra Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança Deus Senhor e na tua presença nesta hora venhamos a ti o seu santo espírito que Deus Pai possa pousar em cada vida aqui presente e que de tudo que nós ouvimos aqui Senhor façamos disto Pai uma experiência para alavancar a sociedade da manhã Pai queremos agradecer por estas vidas que Senhor guardaram essas memórias Senhor queremos que o Pai de tudo quando dito neste lugar Senhor consagre esquadrinhe a cada coração aqui presente que o ouviu e que depois daqui possamos aplicar ao Pai segundo nosso mestre fazia Pai nós queremos agradecer de ser o que tem chegado ao fim desta cerimónia queremos que nos leve em segurança até aos nossos aposentos para que tudo sirva para honras e glória de seu nome Amém Amém Convido agora Senhor Presidente os painelistas melhor aqui embaixo o protocolo vamos fazer de uma forma faseada Senhor Presidente do Partido Senhor Presidente do Partido Primeiro Governo Municipal Sim os painelistas por favor Senhoras 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 Tchau.